Atacadão Pinto, preço baixo todo dia Atacadão Pinto Balança, balança, balança Balança a câmera aí moleque Olha só gente, já estou com meu parceiro Com meu mascote precinho Final de semana chegou e tem muita novidade Né moleque? Tem muita novidade hoje pra você, que é o Atacadão Pinto E com precinho hein? Se ligue, se ligue Essa gente tem oferta aqui no Atacadão Pinto Vem pra cá meu povo, olha só Vem cá preço, hambúrguer naquele precinho É isso aí Carro de hambúrguer, chuletão Por apenas 49 centavos, só aqui no Atacadão Pinto Vem, vem, tem mais novidade aqui Isso aqui é o que, isso aqui é o que rapaz Pintou no cachorro quente Palficha, aurora, por apenas no precinho Tá bom demais, 3,99 o quilo Tá no precinho E aí tem mais o que? Um filé de peito e bujão Olha pra aí, um filé de peito e bujão Pega um bocado meu filho, balança aí Por apenas 9,98 Só aqui no Atacadão Pinto Cliente é Atacadão Pinto Tô com o meu motorista precinho E tô com o Dona Márcia Dona Márcia, bom dia Que satisfação, tá direcionando a senhora Como é que tá aqui os preços no Atacadão? Tá, os preços tão ótimos Tá no precinho baixinho mesmo A senhora sempre comprando aqui, né? Só, tive um de longe Só pra comprar aqui Bora onde a senhora? Na Praça de Isabel, na Baixa do Corte É isso aí Vamos lá gente, vamos comprar Faça igual o Dona Márcia Vem o cliente VIP Balança e pilota aí moleque Bora Bora Balança manteiga natural da vaca Naquele precinho Só aqui no Atacadão Pinto É isso aí Dona Márcia Já pensou em comer aquele pão Com aquela manteiga gostosa, saborosa E no precinho Lembra aqui, manteiga natural da vaca Por apenas 8,89 Olha só No precinho Balança Mais um cliente gente Tô com o meu parceiro precinho Olha o que eu encontrei aqui Zé Ribeiro Grande cantor viu Zé, bom dia O que que tem de novidade Que você tá aqui todo dia rapaz É o mais barato Onde tem um precinho desse tamanho Epa É E aqui realmente A qualidade e o preço daqui É imbatível É imbatível né É isso aí gente Ei precinho Tamo junto sempre aqui Na Atacadão Pinto O cliente aqui também fala Viu rapaz Não é não Zé? Com certeza meu filho Para tudo Sabonete Lux Naquele precinho 89 centavos a unidade Só aqui no Atacadão Pinto Olha não é precinho É sim de verdade Hoje ele vai tomar banho Gente olha só Balança gente As ofertas aqui no Atacadão Pinto Não param Não é preço? É sim Quer reforçar as energias? Energetico do Invest Por apenas 1,29 Só aqui no Atacadão Pinto Precinho Vai embora Vai baixo E aí preço? Estamos procurando uma bebida boa Para tomar né Vamos sim Vamos procurar E nós temos aqui né O coquetel Ice Off Por apenas 1,99 O precinho Tá lá embaixo Pera aí rapaz Quanto? 1,99 Então atenção O cliente Venha comprar Viu? Para tudo O creme de leite Naquele precinho Só aqui no Atacadão Pinto Não é meu preço? É isso aí Por apenas 1,59 Tá no precinho? É isso aí gente Temos aqui ó Salgadinho Micão No precinho Preço 1,79 Só aqui no Atacadão Pinto Venha comprar É isso aí cliente do Atacadão Pinto Vale a pena lembrar Aqui você compra Divide em 3 vezes Sem juros E o cliente aqui Empresário Também tem um preço diferenciado Não é preço? É sim Empresário aqui tem vez também Todo mundo aqui tem vez Aqui do Atacadão Pinto É isso aí Balança Catóis Vem comprar Atacadão Pinto Preço baixo Todo dia Atacadão